Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e hoje eu quero dividir com vocês uma novidade bem legal que a gente tem agora aqui no canal, que é um clube de membros. Sim, agora o Fixomos tem um clube de membros, e o que seria um clube de membros, pra você que não sabe? Essa é uma opção que o YouTube dá pros criadores de conteúdo, no caso eu, de criar um clube de assinaturas dentro do meu próprio canal, em que eu posso oferecer pros meus inscritos, no caso vocês, benefícios exclusivos em troca de uma assinatura mensal, dentro de um determinado valor, ou de níveis de valores, né, de acordo com o nível de assinatura. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês, mas eu só quero dizer antes que eu tô bem feliz de ter criado esse clube de membros, eu acho que é um novo passo aí adiante no canal, em relação à criação de conteúdo que a gente tem por aqui. Eu acho que o clube de membros também é uma forma bem legal de eu conseguir me aproximar mais de vocês, e também de vocês se aproximarem mais um dos outros, a partir dessa comunidade. E claro, também é um jeito de eu ter o apoio de vocês pra conseguir aumentar a renda aqui do canal, e ter mais recurso pra investir no canal. Então eu vou mostrar pra vocês quais são os benefícios que eu coloquei no clube de canais, e como que vocês podem fazer pra assinar se quiserem. Vamos entrar aqui no computador, e aqui eu tô na página inicial do canal. E vocês vão ver que tem esse botão Seja Membro. Esse botão Seja Membro, ele aparece tanto aqui na página inicial do canal, quanto ele aparece abaixo de todos os vídeos. Então esse vídeo mesmo que você tá assistindo aqui, se você vier aqui embaixo, você vai ver esse botão escrito Seja Membro. Ao clicar no botão Seja Membro, vai aparecer uma apresentação do clube de membros, então eu vou clicar aqui. Olá, eu sou a Lange, e como você deve saber, o Ficsomos é o maior canal de escrita criativa do YouTube Brasil, atualmente com mais de 10 milhões de visualizações. Isso quer dizer que é um canal que já ajudou muita gente a desenvolver a sua escrita e seu olhar pra literatura. Eu mantenho o Ficsomos sozinha, então eu faço roteiro, gravação, edição, divulgação, tudo isso em paralelo com a minha própria carreira como escritora, e com alguns frilas que eu faço também aí no mercado editorial pra pagar as contas. Então eu decidi criar um clube de membros pra aumentar a renda com o canal, e assim melhorar as condições pra eu continuar fazendo esse conteúdo gratuito pra escritores e amantes da literatura com cada vez mais qualidade. E se você topar embarcar nessa comigo, eu preparei alguns benefícios exclusivos pra membros, como selos personalizados que eu fiz à mão, desenhei, grupo de membros no Telegram pra todo mundo trocar figurinha, né, trocar ideias, trocar leituras, e conteúdos exclusivos com indicações de livros, que é uma coisa que muitos de vocês me pedem pra eu trazer mais, e também postagens de bastidores, incluindo aí roteiros dos vídeos que eu fizer com roteiro. Mas é claro que o maior benefício de todos vai ser apoiar um projeto que contribui gratuitamente pra formação de escritores e leitores. Então aqui na página Seja Membro você consegue saber mais sobre os benefícios. Obrigada pelo seu apoio e até a próxima! Então esse é o vídeo que a gente tem aí, e aqui a gente tem um textinho mostrando como que são os benefícios pra cada nível de assinatura. O primeiro nível começa a partir de R$19,99. Esses são os selos que eu desenhei, né, como eu falei aqui nesse vídeo. Esses selos vão aparecer do lado do nome de vocês, se vocês se tornarem membros. Então começa com o selo verde, e aí você vai fazer um mês, dois meses, enfim. Você vai aumentando ali o tempo em que você é membro, e o seu selo vai progredir também. E também a gente tem alguns emojis que você vai poder usar no chat, só quem é membro pode usar. Você vai ter prioridade de resposta nos comentários dos vídeos, né, de todos os vídeos. E acesso antecipado a novos vídeos. Então você vai poder ver os lançamentos de vídeo aqui do canal antes de todo mundo. E aí se você quiser assinar esse nível, você clica aqui em seja membro. Agora o segundo nível aqui, o nível 2 de assinatura, você vai ter os mesmos benefícios do nível 1, e você também vai ter acesso ao grupo de membros no Telegram. Muita gente várias e várias e várias vezes já foi nos comentários dos vídeos falando Então, e se a gente tivesse um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram pra escritores, pro pessoal que tá aqui assistindo os vídeos e tal, pra gente trocar texto, trocar betagem, né? Trocar leituras, trocar materiais de estudo. Ou só conversar mesmo com pessoas que fazem a mesma coisa e que têm os mesmos gostos. Então eu fiz esse grupo no Telegram. Eu tô lá no grupo, por enquanto só tem eu, né? Mas logo, logo eu espero que tenha vocês também que assinarem essa categoria nível 2 das assinaturas aqui do clube de membros. E no nível 3 vai ter as mesmas coisas dos níveis anteriores, os mesmos benefícios, vai participar do grupo, vai ter lá os selos, os emojis, vai ter tudo dos níveis anteriores e ainda você vai ter alguns conteúdos exclusivos que são esses shorts com indicações de leitura. Muita gente também já me pediu pra trazer mais indicações de leitura aqui pro canal. E eu acho que esse formato de shorts eu já gravei alguns e acho que ficou um formato bem legal pra eu compartilhar com vocês as minhas leituras, o que eu tô gostando de ler. E também nessa categoria você vai receber aqui imagens de bastidores. Então se você é daquele tipo de pessoa que gosta de ver o behind the scenes, ver os bastidores de gravação aqui dos vídeos, você vai gostar de receber esse conteúdo. Inclusive nessas imagens de bastidores tem um videozinho que eu já postei lá que é mostrando como que eu desenhei os selos, aquelas máquinas de escrever coloridinhas. E também vou mandar pra vocês os roteiros dos vídeos. Alguns vídeos aqui no canal eu faço sem roteiro, mas muitos vídeos eu faço com roteiro, inclusive o roteiro palavra por palavra. E eu achei interessante disponibilizar pra vocês porque geralmente são vídeos com bastante informação, tem gente até que anota ali as coisas. E tendo os roteiros à sua disposição, você vai ter esse conhecimento ali, você vai poder baixar e tal, e ter aquilo ali pra você. Então esses são os benefícios pra cada categoria de membros, a partir de R$20,00, no nível 1, nível 2, R$30,00 e o nível 3, R$50,00. Então me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desses benefícios. Importante ressaltar que se você não quiser se tornar membro, nada vai mudar pra você, então eu vou continuar fazendo o mesmo conteúdo que eu sempre faço. Só que se você se tornar membro, você vai ter conteúdo a mais. Não vai ser uma coisa que vai sair do público geral e entrar nos membros. É conteúdo extra mesmo, conteúdo exclusivo a mais. Se você se interessou, é só clicar aqui em seja membro e entrar nessa comunidade. Eu espero vocês lá e até a próxima.